Porboletinha Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau E nariz de pica-pau Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha má Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha má Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Vamos ser Amigos para a amizade E pra que eu sinto É assim que Deus Tchau, tchau.